que imagem ótimo imagem linda é essa do quarto dele que isso mano ah é isso aqui é hot potato eu tava pensando que era pvp não cakecraft zcrush começou com a batata nossa no começo isso daqui é muito louco que é muita pessoa e tipo a batata fica passando eu estou escondido e meu minecraft tá emagado ninguém me passa batata aí tu um passa e tu morre eu tenho uma técnica rodar em círculos a pessoa tem vezes que não sabe rodar em círculos morreu aí vai pra longe voltou pro cara que tava oi o seu cara tentando me pegar cara bobo eu sei que passa na frente dele eu tenho sete maneiras red red oi 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 hoje cê vai entrar entra onde cara eu já tô aqui onde você vem não cara é quando amanhecer ah claro amanhã que você diz vamos dizer assim é porque já são uma hora uma hora da manhã Mas tipo, é estranho falar hoje, sabe? Hoje te apanhando. As horas eu queria poder ficar até tarde no computador sem meu pai brigar. Se ele deixasse sem eu ficar. Tô seguindo o Red. Tô seguindo o Red. Ai não, 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 não. Me bate, me bate. Putz, eu ajudei o cara e o cara não vai me ajudar. Brincadeira. Pessoal sem... Sem coração, sem coração, sem coração. Sem co-op, cara. Sem coração. Legal que eu seguro o shift e o cara explode na minha frente. Eu não posso comprar, velho. Que bosta, eu não tenho uma. Pessoal sem conseguir fazer o cara se prender. Cuidado. Cadê o... Ai, eu me prendi na minha própria armadilha. Meu Deus! Oi. Cadê o cara tá atrás de nós? Obrigado. Onde que tá o bomba, afinal? Passando na frente... Afinal, cadê você? Eu, cara? Tá um embolo aqui, aí, sei lá. Morreu. Tu, 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 tu. Morreu. Tu, 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 tu. Você tá com a batata? Quem? Você tava com a Bia. Por que que o nome dela no Mine é Marcos, velho, velho? Eu também... É porque a mãe dela colocou Marcos. Eita, droparam uma teia aí, velho. Sim, 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 sim. Acabei de prender um cara. O cara não tem como sair. Bate num cara que tá na teia. Ah, bate em mim. Bate em mim. Bate em mim, bate em mim. Sai, sai, sai. Ai, pera aí. Eu tô me jogando contra o bomba. Ó, 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 ó. Técnica, marota. É a minha chamarota. Ui, ui. Eu me prendi, eu me prendi. Socorro. Eu tô no meio, tô no meio, tô no centro. Ah, não. Sai, sai, sai. Ah, eu bati em você nessa hora porque era pra você sair. Cara, tem horas que, tipo, bater na outra pessoa é bom, mas quando você bate, a pessoa perde o jump. Ah, bota, 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 bota. Bate em mim. Ah. Eu tava do seu lado. Você morreu também? Não. Ah, droga. Ah, o cara que tá na teia. Aham. Cadê a batata? O cara saiu. Ai, não, eu me prendi na teia, merda. Cadê a batata? Vem. Ui. Ah, tá aí. Ai, caraca. Caraca. Carinha noob. Cracos, mano. Mano, 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 mano. Eu quero mais inscrito. Tchau, tchau. Três, dois, um. Adeus. Nossa, o cara é noob demais. Tô assim, na preta dele. Tô só olhando aqui vocês. Outro que vai morrer em três, dois, um. Opa, batata, batata, batata. Vinícius 856. O cara é fã mesmo, né? Quantos de coração você ficou agora? Eu? Tô com dois e meio. Dois e meio, não. Tô com cem dois de coração. Cuidado, a batata tá atrás de você. A batata tá atrás de você. Eu sei, eu sei. Tô precisando dele rodar em círculos. Boa. Corre, véi. Corre. 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 Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro. Morreu. Quase, cara. Filha da mãe. Aff. GG. 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 Que eu fiquei preso na tena. Não, não fiquei. Corre, Red. Vamos agora... Skyward? Beleza. Bora lá. Mano, Skyward tá full. Não tem como entrar, véi. Que louco. Ah, não tem um aqui. Ah, não. Tá fechado agora. Putz, grila, mano. Tô tudo full. Não tem como jogar Skyward. Deixa eu esperar um pouquinho. É porque, geralmente, muita pessoa vem agora... O que que que? Sky e W15. Sky e W15. É, da primeira coisa. Aí, foi, 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 foi. Entrei. Entrei. Aê. Dez. Ah, mano. Todo mundo conhece de Skyward. Sim, cara. Porque, tipo, é o mais jogado. Eu não gosto muito, mas... Eu gosto de jogar, mas... Não gosto muito do jogo. Meio chatinho, mas tudo bem. Eu jogo. Eu acho legal, até, porque é um PVP mais diferente. Você tem que, primeiro, sobreviver pra poder... Esse mapa é muito ruim. Odeio esse mapa, cara. Eu também. Aff, sacanagem. Vai dar.